Olá, meu nome é Luísa, eu sou graduanda em Letras Vernáculas pela Ufoba e o objetivo da minha participação no segundo congresso virtual da Ufoba em 2021 é comentar um pouco sobre a minha pesquisa de iniciação científica que foi realizada entre 2019 e 2020 sob a orientação da professora doutora Lígia Guimarães Telles e com o fomento da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia. O nome da minha pesquisa foi Davia Rigucci Júnior, leitor de Cortáza, ela foi desenvolvida no âmbito do grupo Escritores aos Múltiplos Migrações e nesse grupo nosso objeto de análise é o perfil e a produção de escritores brasileiros que não só são escritores criativos mas também teóricos, críticos, literários e professores universitários. Nesse sentido, desde 2018, entre 2018 e 2020, eu me dediquei a estudar a produção de Davia Rigucci Júnior e mais especificamente nesse projeto de pesquisa, eu procedi à análise da sua tese de doutorado publicada com o título homônimo de O Escorpião Encalacrado, a Poética da Destruição em Julio Cortáza na qual ele analisa aspectos diversos da produção de Cortáza a partir do, inserido, melhor dizendo, nos campos da teoria literária e da literatura comparada. Davia Rigucci Júnior é um renomado crítico literário brasileiro, ele se formou em Letras pela USP, fez o doutorado também na USP e hoje ele é professor emérito da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, o título foi otorgado em 2011. Nos primeiros seis meses da minha pesquisa, eu me dediquei a perceber e a estudar a análise da estrutura da tese no sentido de rastrear, mapear e cartografar as coordenadas teórico-críticas a partir das quais ele teceu a tese de doutorado. O objetivo principal da pesquisa é perceber justamente como o lugar de Davia Rigucci Júnior, como leitor da obra de Cortáza, está presente nesse estudo acadêmico. De que maneira esse lugar e essa interlocução como leitor atravessa a malha textual e atravessa essa pesquisa acadêmica. Na segunda metade da pesquisa, que culminou então no relatório final, eu uni essas análises da tese em si e de entender de que forma, por exemplo, ele traça um comparativo do perfil de a Rigucci como crítico e como escritor e o perfil de Jorge Luiz Borges, afinal de contas, inicialmente a tese seria sobre Borges. Eu uno um pouco dessas reflexões que visam principalmente ao mapeamento estrutural, vamos dizer, do livro e eu analiso também o seu primeiro conto, publicado em 2000 na sexta edição da revista Ficções da editora Sete Letras. Essa é a primeira aparição de a Rigucci como escritor criativo, ao contrário de Cortázar, que é muito mais lembrado, é lembrado majoritariamente pela sua produção ficcional, pela obra literária, apesar de ter atuado como crítico e como professor de maneira mais pontual, Davi a Rigucci passa a escrever e a publicar a ficção a partir de 2000, quando ele já tinha uma carreira muito estabelecida na crítica literária, na docência, na teoria, e ele é um nome importantíssimo na difusão da obra de Cortázar no Brasil, na difusão da literatura hispano-americana, como ele chama de maneira geral. E a partir do momento em que eu procedi à leitura e análise do viagem, eu também proponho algumas interlocuções com o conto A Casa Tomada, de Cortázar, costurando tudo isso ainda com as reflexões na tese, então de entender como esse espaço do leitor, do escritor múltiplo, dessa noção polifônica do escritor múltiplo, e de que maneira esses discursos vão atravessando outras produções, eu procurei ver como esse lugar está presente na tese e está presente também no conto, a partir de uma extrema consciência dos movimentos narrativos, por exemplo. Então a pesquisa investiu muito nesse sentido, de perceber esse lugar de leitor que não se esgota no momento da leitura, mas que é também parte do processo de escrita em um momento segundo, seja na teoria, seja na crítica e também na literatura. Então a pesquisa investiu muito no momento da leitura, e então a pesquisa investiu muito no momento da leitura. Obrigado.